Fala galera, aqui é o Abut, e hoje estou trazendo novamente para o canal esse jogo chamado Warmzone Vocês gostaram demais da primeira gameplay, esse jogo aqui é da série de jogos parecidos com Warmate.io Parecidos com Slither.io, porém desconhecidos Agora não tão desconhecidos, né, porque eu já fiz uma gameplay, vocês gostaram demais E provavelmente jogaram e também gostaram, porque esse jogo aqui é demais E mano, eu tô aqui com uma novidade, eu consegui liberar o modo tempo ilimitado Ou seja, igual lá no Warmate.io, eu vou conseguir jogar, 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 sem acabar o tempo e ficar gigantesco Nunca se esqueça que o link do jogo tá na descrição, ele tá disponível para celular e computador Bora dar um play e bora jogar Começando aqui a partida diferente do Warmate.io, diferente do Slither Aqui a gente tem como massa uns bichinhos fofinos Normalmente.io é um monte de comida e no Slither.io é um monte de bolinha Aqui é uns bichinhos fofinos Vamos pegando esses bichinhos fofinos, vamos crescendo E também temos poções Mas as poções são essas bolotas gordonas, velho Peguei a poção V5 e peguei a lupa Bora correndo, peguei também a poção de imã para atrair a massa Vamos pegando, tá cheio de poção aqui E eu já vou ficar gigantão Vamos pegando um monte de massa Lembrando que a gente tá no modo ilimitado, ou seja, a gente pode jogar um tempão até morrer E ficar gigantesco Agora pegando aqui, vamos aproveitar a poção V5 e tentar matar Não, caraca, ele virou Pera aí Matei, matei, matei gigantesco Caraca, tô com a poção V5, vou crescer demais Caraca, mano Meu Deus do céu Olha isso, galera Tô em primeiro lugar Tô em primeiro lugar já, velho Fiquei gigantesco, mano Mano, consegui crescer muito rápido Ficar gigantesco rapidão E já tô com 292 mil pontos, cara Tô gigantesco Tô gigantesco, tô do tamanho do mapa Esse daqui é eu? É eu, mano Vou circular você também, meu amiguinho Vou circular você também Tô com uma poção V5 Se eu não me engano Eu acho que não tem poção vezes 10 Só vezes 5 E eu quero matar esse carinha gigantesco aqui Pra pegar toda a massa dele 780 mil pontos Mano, 780 mil pontos Gigantesco, velho Quase um milhão de pontos Em 15 segundos de partida Acabei de começar e já tô amando Esse modo aqui ilimitado Vamos circular esse amiguinho aqui também Vou matar ele pra pegar toda a massa dele Só vamos tomar cuidado Pra não morrer de besta, né Vamos circulando aqui E aí você, amiguinho Vai morrer ou não? Fica enrolando ou não? Morre, cara Morre, cara Morre, cara Fui Morreu Pega toda a massa dele Tô com a poção V5 ainda A poção aqui, diferente do Armate.io Demora mais pra acabar E é lotado do mapa Então se você gosta de jogos aí Parecidos com o Armate.io Parecidos com o Zinter.io Se você gosta aí Que eu trago novidades de jogos Aqui no canal Jogos quanto em outros jogos Deixa aquele joinha aí Pra me incentivar aí A trazer mais vídeos aqui no canal Deixa o joinha E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Caraca, mano Vou dar um milhão de pontos Bote um milhão de pontos, velho Um milhão e cem mil Inexplicável Quase que eu morri Volta aqui Vamos pegar tudo Inexplicável A velocidade Que eu tô crescendo Aqui nesse jogo Gigantesco, velho Não tá tendo graça nenhuma Tô ficando gigantesco Claro que tá tendo graça Tá dando muita graça Pego umas moedinhas Tô pegando Todas as poções possíveis Porque tem muita poção Aqui nesse jogo, velho Tô gigantesco Olha, tô com o radar Então eu vou voltar lá Onde que tem um monte de minhoca Porque eu tô querendo matar Um monte de gigantona O meu objetivo Vai ser matar A segundo lugar A Spud Que tá com um milhão de pontos Caraca, velho Ela tem um milhão de pontos Ela tá quase me passando Vira Já matei essa daqui Eu vou pegar toda a massa dela, velho Olha o tanto de massa, cara Vindo aqui Vamos pegar aqui também Aproveitar a poção vezes 5 A poção de virada A poção de lupa E, mano Todas as poções Olha isso, velho É tanta massa Que a minhoca não dá conta De pegar tudo sozinha Gigantesca, cara Olha a cara de besta Dessa minhoca, velho Que que é isso, mano? Que cara de besta é essa, minhoquinha? Que cara de besta é essa, cara? Só porque você tá com cara de besta Eu vou te matar Vamos fazer a curva aqui Vamos tentar circular ela E matar ela, mano Só porque ela tá com uma cara de besta Caraca Sabe o que eu passo aqui? Vamos tentar, mano Vamos bater na borda Eu não lembro se nesse jogo aqui Se eu bater na borda eu morro Mas provavelmente eu morro E vamos circulando aqui Essa minhoca com cara de besta Tomando cuidado sempre com essa pequenininha aqui Porque ela tá querendo me enganar Cortando tudo aqui Vamos tomar cuidado Tá acabando a poção vezes 5 Então vamos agilizar aí Pra matar a nossa minhoca gigantona Que está sendo circulada por mim Ai, caraca, quase que eu bati, mano Tem que tomar cuidado Morreu, morreu Não, mano Mas agora você vai pegar aí, velho Sai daqui, mano Morreu também Só que eu não tô com poção vezes 5, cara Será que não tem uma poção vezes 5 por aqui? Ah, velho Eu queria muito uma poção vezes 5 Vai ter que ser sem poção mesmo Não vou arriscar perder toda aquela massa Achei Achei Posso ver 5 Tá aqui, vamos pegar Vou pegar antes que suma Meu Deus do céu 2 milhões de pontos Tô muito grandão, velho Tô gigantesco Meu Deus do céu Mano Peguei tudo já? Peguei, cara Peguei e tô com 3.422.000 pontos Galera, nunca se esqueça Deixa aquele like Pra me incentivar a trazer mais vídeos aqui no canal E, mano Mais vídeos aí dessa série de jogos parecidos com Warmate.io Vou matar essa amiguinha aqui Essa amiguinha só ajuda Morreu também Enfim Olha lá, a amiguinha nasceu no meio de mim Pegou um monte de massa E já morreu Acabou, então só vezes 5 E já, já a gente acha outro Achei É muito fácil Mano, olha que bonitinho Essas minhocas tem umas carinhas muito felizes Muito felizes Realmente um joguinho, velho Tinha minhocas felizes Que que é isso? Galera, vamos fazer o seguinte Quase que eu morri Galera, vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Minhoca feliz Feliz Eu nunca vi umas minhocas tão felizes A não ser essas minhocas zoiudas aqui, mano Mas comenta aí embaixo nos comentários Minhoca feliz, mano Que que é isso? Que minhocaiada felizona Vou pegar essa poção aqui Que eu acho que é de vez 5 Não era Essa daqui é de imã Essa é de virada rápida E a vez 5 sumiu Que coisa Bem agora que eu precisava dela É danada E vamos matar aqui essa minhoca zoiuda Vamos matar ela rapidão Nossa, eu consigo bater Meu Deus do céu Ah, mano Achei Achei a tua poção vez 5 Vou pegar toda a massa dela 6 milhões de pontos Vamos tentar chegar a 10 milhões de pontos E você, amiguinha Será que eu tento passar aqui? Meu Deus do céu Eu vou circular gigantesca, velho Tá vendo, galera? Vou circular essa gigantesca aqui rapidinho Matar ela e partir pras outras Tem uma minhoca com 2 milhões e 450 mil pontos E elas tão crescendo Tem um monte de minhoca gigantona agora Nunca se esqueça que esse jogo aqui é online E também tem vários bots aí Porque não tem tanta gente que joga aí O link tá na descrição Tanto do iOS, do Android E o do computador que eu tô jogando agora Morreu Nossa, velho É muita massa É muita massa mesmo Acabou a poção vez 5 Derdei Aí tem o pessoal pra cá Eu queria achar a poção vez 5 Pra voltar a pegar a massa Aqui, achei Essa é a vez 5 Vamos voltar rapidão lá Pega aqui E vamos correr lá Pegar toda aquela massa Rápido Tomara que não tenha sumido É, tá sumindo aqui Mas eu acho que valeu a pena Não sei se valeu a pena não Sobe muito rápido a massa Agora eu vou te matar Ah, velho Eu dei de cara na zoiuda Eu dei de cara na minha zoiuda Pera aí, mano Vamos ver se a gente consegue comprar Ó, o pain de nível Tô level 7 Tenho 745 moedas Vamos tentar comprar alguma skin Essa aqui é 800 Cadê skin cara, velho Que que é isso? Que que é isso, mano? Tem um ano de skin cara, velho Ó, level 5 é legal, hein? Essa aqui é level 9 Level 5 Vamos escolher a mais legal dessas aqui Que eu consiga comprar Gostei dessa Vamos comprar E bora dar um play Bora voltar aí no modo ilimitado Eu vou circular essa amiguinha aqui, velho Essa amiguinha gigantesca Eu vou circular ela, velho Caraca Fica vendo, galera Olhe o meu tamanho E olha o que que eu vou fazer Eu vou circular Essa amiguinha aqui, mano Fica vendo Fica vendo Fica vendo Ah, mas eu não tô com poção Cadê minha poção vencer? Como que eu vou crescer? Como que eu vou crescer? Caraca Aqui Essa aqui é vencinho? Não é Agora você sai daqui, mano Que eu vou pegar toda essa massa aqui Beleza Consegui crescer um pouco Mas não tanto Se eu tivesse Com a poção vencer V5, velho Que vacilada Mas beleza Eu tô com 45 mil pontos Gigantinho Gigantinho Mas nada comparado aí A 47 milhões de pontos Que eu consegui, velho Achei uma poção V5 Com essa carinha fofinha E sou aqui Com a minha minhoca Sorridente Agora eu já tenho o tamanho De circular Essas gigantonas Por exemplo Tem uma gigantona aqui Eu vou é circular ela Mas eu primeiramente Podia circular essa daqui Que tá maior ainda, né, velho E ela tá Ela tá no espaço menor Vamos tentar matar ela Antes Ih, ela tá fugindo Tentar matar ela Ai, meu Deus Morreu Pera aqui Eu vou pegar toda a massa dela Meu Deus do céu Caraca Volta, volta, volta Volta, volta Não, cara Que batida feia, velho Eu não acredito nisso Caraca, velho Mas, galera Vamos fazer o seguinte Eu consegui chegar A 7 milhões de pontos Fiquei gigantesco Fiquei maior que o mapa Fiquei muito grande Esse jogo aqui É muito legal Recomendo ele demais Ele tá disponível Para App Store Google Play E computador Eu tô jogando computador O link do computador Tá na descrição E também tá lá O do iOS E do Android Galera, é o seguinte Me siga nas redes sociais Deixa o like no vídeo Deixa o joinha No vídeo aí Pra me incentivar Trazer mais vídeos Aqui no canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau Tchau